Começou hoje a segunda etapa da vacinação contra a gripe. A campanha, que deve levar quase 60 milhões de pessoas aos postos de saúde, vai até o dia 31 de maio. Na primeira fase, foram priorizadas gestantes e crianças. Agora, a meta é imunizar pessoas com doenças crônicas, professores idosos, entre outros. A novidade nesta segunda etapa da campanha é a imunização de profissionais das forças de segurança e salvamento de todo o país. O grupo inclui policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das forças armadas. A meta do governo é vacinar, até o final da campanha, dia 31 de maio, mais de 59 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, durante a primeira etapa, entre os dias 10 e 18 de abril, apenas 12,5% das crianças e 17,4% das gestantes de todo o país foram vacinadas. Até o fim de março, foram registrados 255 casos de influência no Brasil, com 55 mortes. Para Edileus, a melhor forma de prevenir a doença é a vacina. Por isso, ela e a mãe Cleonice foram a esta unidade de saúde em Brasília garantir a dose de proteção. Geralmente, quando abre, eu já estou logo aqui, né? Então, é porque eu confio e acredito que ela impede a gente de ficar gripada. Nunca mais eu tenho esquecido da gripe. Nunca mais.